Um homem morreu em um acidente de trânsito na ERS 331, entre Gaurama e Viadutos, no início da manhã desta quinta-feira. O condutor da EcoSport, com placas de viadutos, colidiu contra uma árvore às margens da rodovia. O homem foi identificado como Claudir Bortoletti, morador da linha 3 em Viadutos, e faleceu por volta das 10 horas da manhã. Com a força do impacto durante a batida, Claudir ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo corpo de bombeiros. Logo após, levado até o Hospital Santa Terezinha de Erechim, já em estado de saúde grave. A polícia rodoviária estadual também atendeu a ocorrência.